O Portal Riena acompanhando aqui a concentração do Bloco dos Cãos, que fica aqui embaixo dos pilares da ponte do Nitu Navarro. Já tem muita gente chegando, muita gente já se melou. O pessoal saindo aí da lama. O vereador Felipe Alves veio aqui dar uma olhada. E aí? Vereador, tudo bem? E aí, veio aqui hoje na concentração do Bloco dos Cãos, dá uma olhada, vai participar? É importante dar uma olhada, ver esse grande evento que marca o Carnaval do Natal, já há muitos anos, e a cada ano cresce, né? É importante a gente prestigiar. Eu vejo aí que você já está melado, né? O pessoal já melou o vereador aqui, já apertou as mãos aí. Faz parte, é importante. Beleza. Vamos lá, valeu. Saiu o vereador Felipe Alves, veio aqui dar uma olhada aqui na concentração do Bloco dos Cãos. Agora vamos lá ver o pessoal se melando. Aqui já tem um cão tradicional, melado de lama, indevidamente mascarado, né? Pessoal aí. E aqui é onde o pessoal começa a se melar. É uma festa aí que o pessoal faz, né? O rapaz vai entrando aí pra se melar com o baldinho. Gabriel aqui. Gabriel, você está com medo? Está? Está olhando os cãos aí com a mamãe? A mamãe trouxe o filho aí pra mostrar aqui o pessoal se melando. E ele está um pouco assustado. Realmente não é uma coisa muito bonita de se ver, não. Daqui da concentração dos cãos, no Mangue da Ridinha, Ney Douglas pra o Agora TV. Chega, pai.